O Google Bard foi lançado basicamente a nível mundial, mas no Brasil e no Canadá ainda não foi liberado. E a gente mais ou menos tem ideia de um motivo. Mas eu quero, nesse vídeo, te mostrar como você consegue fazer para acessar essa ferramenta do Google, que é uma inteligência artificial espetacular, que com certeza, pelo menos eu acredito, vai substituir facilmente o chat GPT. Ficou interessado? Então vem comigo para o vídeo. Olá, pessoa incrível dessa internet. Eu sou o Bassani e está tudo bem com você? Pessoal, olha só, para a gente conseguir acessar o Google Bard no Brasil, você vai precisar instalar um aplicativo que é para você conseguir usar a tecnologia VPN no seu smartphone. Se você não sabe como que instala, como que usa esse aplicativo, nesse card, está vendo aqui que está aparecendo agora? Eu deixei um vídeo aí que está sensacional, muito prático e bem rápido para você aprender a usar esse aplicativo que se chama ProtonVPN. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link que te leva direto para o site para você já criar a sua conta lá e ficar muito mais fácil quando você instalar o aplicativo. Bom, sem mais enrolação, vou pegar aqui o meu smartphone e já fazer o login no ProtonVPN para a gente conseguir usar o Bard aqui no Brasil. Então, eu vou abrir aqui o ProtonVPN. Já carregou aqui três opções de conexão, Estados Unidos, Japão e Países Baixos. Eu vou entrar aqui na conexão pelos Estados Unidos. Então, eu vou tocar aqui na setinha para baixar as opções. Olha, já tem ali US Free. Vou tocar aqui para a gente fazer a conexão. Pronto, já estou conectado. Agora, vamos minimizar. Vou abrir aqui o navegador do Google Chrome. Vamos buscar aqui por Google Bard. Já está ali na pesquisa que eu já havia feito um teste. Pronto. Vamos clicar aqui nesse primeiro link. E feito. Se você tentou acessar sem usar o VPN, vocês podem ver que aqui embaixo onde está aparecendo o TryBard, já não vai estar aparecendo para vocês. Quando você usar o ProtonVPN e você acessar o site do Bard, aqui embaixo provavelmente vai ter uma opção para você fazer o login. Então, você faz login com a sua conta do Google e depois, na hora que ele carregar a página de novo, já vai aparecer aqui TryBard. Então, para a gente continuar, é só tocar em TryBard. Vamos torcer para que não esteja sobrecarregado o servidor, porque vocês lembram quando era a época do chat GPT, logo que começou, que você tentava acessar e não conseguia, porque às vezes o provedor estava sobrecarregado? Aqui também acontece isso, tá, pessoal? Até porque está ali em cima e já está falando. Bard Experiment. Eles estão em testes. Então, vamos testar. Vamos torcer para que dê certo. Vou tocar aqui em TryBard. É, infelizmente o servidor está carregado. Mas assim, é dessa forma que você faz para conseguir acessar. Obviamente, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, porque o provedor aqui, pelo jeito, está que está. Está fervendo. Calma, antes de você ir embora, não esquece de deixar aquele like aqui nesse vídeo para o YouTube espalhar para outras pessoas. E se for novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e acionar o sininho, porque assim, todas as vezes que eu enviar um vídeo novo, você vai receber notificação. Porque eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.